Vou te contar Nos olhos já não podem ver Cosas que um solo coração pode entender Fundamental é o mesmo amor É impossível ser feliz assim O resto é mal Eu tudo que não sei contar É coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem demaisinho e brinca me diz É impossível ser feliz assim Da primeira vez era cidade Da segunda vez é eternidade Agora já sei Da onda que sequeu no mar É das estrelas que esquecemos de contar O amor nos deixa sorprender Enquanto a noite vem nos envolver Barreia, barreia, barreia Barreia Da Worlds De fundo De fundo Se inscreva no canal Da primeira vez era a cidade Da segunda vez é a eternidade Agora já sei Da onda que seguiu no mar É das estrelas que esquecemos de contar O amor nos deixa surpreender E quando a noite tem não se envolver Vou te contar O amor nos deixa surpreender O amor nos deixa surpreender